A Bahia e Figueirense, o maior clássico de Santa Catarina, que mexe com Florianópolis e mobiliza milhares de torcedores. Foram 10 dias se preparando para esse duelo. 10 dias de expectativas pela torcida? Não é todo dia que você tem um clássico. Não é mesmo. O terço final de semana pode até ser o único de 2023. E isso fez com que as torcidas esgotassem os ingressos. Ressacada cheia, 13.092 torcedores. O empolgadíssimo. Hoje é Leão 2x1 de virada. Que nós, o Leão, gostamos de sofrer. É, o Figueirense tá meio ruim, mas nós vamos dar isso, hein? 2x0 o Bahia e a vitória nascer. É 2x0 o Bahia e o Figueirense! Vai ser 2x1 pro Bahia. O que a gente manda? Nossa segunda casa. A gente tem mais vitórias que eles aqui. Então é tudo certo. Hoje é mais uma vitória. O meu Bahia vai trocar o que o Figueirense fez. É 4x0 o Paulo Baile. Urra, Leão! 4x0, sem marcha. E não é que ele acertou o placar? E essa imagem define o que foi a partida. Dois treinadores, sentimentos completamente opostos. Diferente também no que foi falado após o jogo. É uma derrota pesada. Ela por si só. Pelo placar, ele encontra o nosso maior adversário. A alegria pelo resultado. É com uma consciência muito tranquila de que tem muita coisa indo para se ajustar, que tem muita coisa para arrumar. Mas é dia de festa, é dia de comemorar. O clássico, ele determina caminhos, né? E o caminho para o Havaí saiu melhor do que a torcida poderia imaginar. O Figueira até começou melhor a partida. Mas sabe como é. O clássico é definido nos detalhes. Em um desses detalhes, saiu o primeiro gol na ressacada. O Ellison, contra, fez o primeiro do Havaí. Na volta do intervalo, o Figueira teve a chance de empatar. Uma não. Três. Robson Alemão, Bruno Paraíba e Jefferson. No mesmo lance. Mas o goleiro Igor Bom foi um verdadeiro paredão. Se nós não temos o Igor fazendo os milagres que fez, o Figueirense poderia assumir ali o jogo e talvez até virasse. Criamos as oportunidades, inclusive, para empatar. E aí, levamos, não fizemos, levamos o segundo gol. O segundo do Havaí foi de Andrei. O primeiro dele com a camisa do Leão. Depois foi a vez do artilheiro do campeonato, Vagnin. E para fechar a goleada, Ricardo Bueno fez o quarto do Havaí. E o primeiro dele na equipe azul. Festa da torcida havaiana aqui na Ressacada. Que depois de três jogos sem vencer o maior rival, quebrou o jejum e com direito a goleada. E de quebra, encostou nos líderes do campeonato. Agora o Havaí vai para a próxima partida com a moral em alta. É o jogo mais pesado, isso é inegável. Todo mundo sabe que é um campeonato dentro do próprio campeonato. Então, realmente, em termos de moral, de satisfação, de elevar o nosso nível, com certeza isso é importantíssimo. Realmente foi um bom jogo. Um jogo que nos oferece situações boas para observar. Mas, como eu falei, tem muita coisa para arrumar ainda. A quinta rodada. Entendo toda a empolgação, entendo toda a alegria. Mas eu fico com alegria. Já o Figueirense somou a segunda derrota seguida. Agora vai ter que se recuperar na próxima rodada. E ainda solucionar o problema da falta de gols. Num jogo como esse, se você tem a oportunidade, você tem que fazer, tem que fazer o gol. A gente, mais uma vez, não conseguiu ter felicidade na conclusão. E a equipe dele sai na frente. Logicamente que a gente tem que fazer algumas correções. E ainda bem que nós temos jogo já na quarta-feira para que a gente possa dar uma resposta para a gente voltar melhor qualificado na tabela.